Olá meus amigos, prazer estar mais uma vez, meus amigos, estamos aqui na Serra do Jardim 2, Araripina, Pernambuco trazer essa maravilha aqui disponível à venda para vocês, um precinho top né, lugar bem localizado pertinho de tudo, pertinho da cidade, pertinho de postos de saúde, supermercados, tem vários né, postos de gasolina poço d'água, logo aqui atrás ó, tem vários poços né, tem um poço aqui que é do estado né, do governo municipal né, você pega água grátis, água boa né, lugar bem localizado para você se viver com internet, energia é bem bacana, aqui a frente dele ó, ele pega dali para cá ó, ele tem muita frente, ele é um pouco meio estreito, mas frente ele tem bastante aqui, para o mercado aqui, tem um mercado aqui que dá o que, 200 metros, aqui ó, nesses pé de árvore, tem um mercado que tem de tudo né, é bem localizado, como eu sempre falo para vocês, hoje em dia, é o sítio, praticamente a cidade está indo para o sítio né, quero agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês pela força, pelo carinho, deixe seu joinha, compartilhe nossos vídeos aí para mais, mais vídeo né, aqui é um vídeo rápido, não tem muito o que mostrar, ele é todo cercadinho ó, as margens da principal, como eu falei para vocês, muitos vizinhos ó, lugar bem, bem habitado né, para se morar, tem muita planta, planta sozinha nova, mas tem ó, com muito pé de manga, pé de abacate, estou vendo ó, um pranteiozinho de feijão de pau, olha para você ver como tem vizinho ó, top de verdade né, ó, se o lugar não fosse bom, não tinha destante de vizinho, os vizinhos tudo conhecidos né, é, praticamente família, a gente nasceu e se criou nessa região, lugar top mesmo de verdade né, tem quadra esportiva ali, aqui na frente, bacana, sei que tem filho pequeno, quer estudar na rua, tem onde, tem escola aqui perto também né, escola que acho que é até o terceiro ano, vou se informar e passar para vocês, muito bom ó, terrinha toda prana né, pela margem da principal aqui ó, cidade de Araripina, fica logo aqui em frente ó, vou rodar aqui, depois entrar na casa aqui para mostrar para vocês, plantou bastante o andu né, conhecido como feijão de pau, está um pouco de vento, eu falei para vocês nessa época do ano, é, venta bastante, aí pega bastante barulho, hoje a gente está sem os fones, quando a gente coloca o microfone, é, aquele, ele não interfere tanto né, mas mesmo assim ainda pega vento né, ó meus amigos, aqui é o tal da, uma mandioca que o pessoal, para sombra né, chama mandioca brava, sim, lembrando que aqui pega, é, todas a, a rede vivo né, claro, está pegando aqui ó, certo, recebendo mais dados móveis, muito bacana, rapaz ali, estão arrancando uma mandioca ó, mandioca velha ó, olha, todo cercado, quatro fios de arana, bem bacana ó, energia boa e tudo na internet, bacana é ele hein, top demais, olha aqui, que maravilha, aqui era uma mandioca velha, onde ele arrancou ó, tá vendo, bem boa, agora eu vou entrar aqui na casa e mostrar para vocês né, é um vídeo, é um vídeo longo, porque eu tomei o, o terreno não, não permite um vídeo longo né, rapidinho a gente mostra aqui a casa, a cozinha né, no caso, e ali ó, o sol está bastante quente hoje, ele vai ter naquelas moitas lá ó, certo, bem bacana, são três mil metros, vou entrar aqui na casa e mostrar para vocês, aqui a cisterna, cisterninha de oito mil litros né, eu acho, pelo tamanho, uns oito mil litros ó, na base aqui que eu, mostrando aqui para vocês ó, a base que a gente tem, vou entrar aqui na casa, aqui à frente ó, que ele botou para não entrar, cachorro essas coisas né, aqui é um alpendzinho, bem bacana aqui ó, as amigas mais, porta boa, bem bacana aqui à frente do sítio ó, aqui você vai ter a visão aqui ó, tá vendo, a estrada parcelada no carro tá, e aqui é o alpend da frente, agora vamos voltar para cá ó, aqui ó, que é a sala né, toda rebocadazinha, mostrar aqui o quarto ó, tamanhozinho bom, bem bacana, tem uma creche aqui perto aí pessoal, que é o balcãozinho, divida a sala com a cozinha ó, cozinha conjugada, uma janela né, a porta né, que é a porta da cozinha né, porque ela tá com, colocou um prato chamado a poeira né, aqui outro quarto ó, tem dois quartos, vocês estão vendo aí ó, dois quartos, e uma cozinha conjugada com a sala né, é isso, um balcãozinho, e uma cozinha conjugada com a sala, onde é onde você vê direitinho aí ó, toda rebocadinha, bacana, uma maravilha, vou encerrar o vídeo aqui, aí pessoal, vocês viram que é bacana né, muito bom, tem a creche aqui pertinho né, você tem filho pequeninho, quer colocar, tem como, tem escola para adulto né, escola para criança, tem todas as formas né, como eu falei para vocês, é bacana, um sítiozinho bem localizado, Serra do Jardim 2, Araripina, Pernambuco né, mostrar aqui para vocês aqui ó, você vê aí, algumas plantas nativas aqui da nossa região, então é sempre bom explicar, o pessoal que não conhece, como aqui eu estou na região, região de Araripina, diferente da de, não é de onde eu mostro lá né, Queixu, aquela região de Santana, diferente, mas mudando de região, não muda tanto assim, depende da planta né, para você ver ó, nós estamos no período de seca, e esse daqui, é o maracunjá meus amigos, maracunjá é nativo, e para você ver que ele, ele flora na seca certo, aqui ele é nativo da região, não tem água certo, ele, quanto mais é o tempo que está estiado, é que ele flora, está vendo, ele flora, não, florindo, bacana demais, aí volta ao assunto, aquela região lá que eu mostro para vocês, é uma região que quanto mais seca, é uma região que fica mais bonita né, porque aqui tem muitas espécies de ave, que como eu falei para vocês, não seca, não cai a folha, quanto mais verão, é que ela flore, fica florida e bonita né, a gente vai encerrar aqui ó, você viu a casinha aí, bacana, um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe a cada um, e até o próximo vídeo, se Deus quiser meus amigos, o Wilson Souza falando aqui, diretamente da Serra do Jardim 2, Araripina, Pernambuco, e voltando atrás mais um pouco aqui, antes da gente encerrar, se você tem interesse em adquirir propriedades, né, para fazer propriedade feita, para você plantar, plantar milho, soja, mandioca, né, o que você quiser meus amigos, a gente tem aqui na região, na Chapada do Araipa, nós estamos na Chapada, certo, para criar cremos de gado, ovelho, o que você quiser meus amigos, dependendo do tamanho, a gente tem, desde da mini chacra, a propriedades grandes, aí você é quem vai escolher, a gente tem vários tamanhos aqui na região do Pernambuco, né, e uma parte do Ceará também, ok, um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe a cada um, espero que cada um realize seu sonho, né, porque como eu sempre falo, a gente trabalha aqui realizando sonho, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser meus amigos, fui, tchau, tchau!